Chegando logo cedo aqui em um dos portinhos de Imbé e olha o que já tem de conteúdo. Me disseram que o pescador é o Everaldo, estava na baliza 8, é a pesca monitorada do bagre. O pessoal esperando. E daqui a pouco chega a turma que vai pesar e medir, além de fazer as anotações dessas maravilhas. Temos quatro caixas cheias e ainda conteúdo no chão. Como dizem por aqui, é a bagraiada. E vamos olhar lá na água, o que a gente avista de embarcações. Uma logo à frente, a verdinha, lidando na rede. E por enquanto, a curta distância, mais à direita. Outro caíco, também ainda na lida da rede. Tem mais gente chegando. O barco ficou lá longe. O pescador Davi me disseram. A rede com bastante sujeira. O vento nordeste é forte. O que nos contam, beneficia quem pesca o bagre. O pessoal que faz o monitoramento está chegando. Balança já em cima da mesa. Estão tirando a rede para fazer a limpeza. Então, ali é o pescador Everaldo, que eu filmei anteriormente. Só os peixes cá expostos para medição. Começaram a aparecer os bagres. Então, ele trouxe a rede para fazer o desmalhe por aqui. E o pescador Everaldo foi ajudá-lo, por isso que, então, eles chegaram juntos na embarcação. E, pelo que eu estou entendendo, a embarcação é a mesma. Então, eles vão ver uma rede primeiro e depois vão ver a outra. Mas, não posso afirmar. Apenas é uma leitura do que eu vejo. Lá, outro bagre. É, não vai demorar. Eles trazem a caixa aqui, onde o pessoal do monitoramento faz as anotações. Chegando o outro pescador. Acho que ele vai encostar bem na beiradinha. Vem lá. Aí, o pescador Gilson. Oi, tudo bem? Oi. Também tem bastante. Vamos tentar chegar por aqui. Aqui é na caixa, tem amplo, é frio. É o teu pai, meu. Pede que o albureto não é sócio. É o teu albureto. Ele falou para ter que eu te conheço. Como é que tu botou o arco que eu não sei? Viu, Arthur? Bom dia. Bom dia. Ontem até roubá-lo. Agora ele encostou o caíco aqui perto da plataforma do portinho. Então, conseguiu filmar melhor. Tem linguado. Lá embaixo, uma curvina. E já lá adiante, o desmalhe continua. Seis, duzentos e cinquenta. Não vai caber tudo em duas horas. Oitocentos. Seis, zero, cinquenta e cinco. Dá um bichinho. Não cai fora. Fica quietinho aí. Aqui que tem um robalo. Eles dão que é a linha pra... Não é mais longe. Vai que tá pulando o decate. Quinto. Vem, cara. Vem, certo? Vem, ó. Vem, ó. Vem, ó. Quinhentos e oitocentos. E aí, meu amigo? Dois, cem quarenta e oito. Vem pedir o peixinho aí. Vem, rapaziada. Vem, ó. Vem pedir o peixinho. Dois, cem quarenta e oito. Vem, ó. Seis. Chegando outra embarcação. Uma taxa com seis de embarque. Vamos ver onde ele vai encostar. É, é diferente. Ouvi falar. Tem. Uhum. Eu vou pegando algumas brechas por aqui para fazer, então, as filmagens. É um espetáculo, isso que o frenteiro não chegou ainda, lá agora foi concluído o desmalhe, então, daqui a pouco a caixa chega cá para as anotações. Chegaram os peixes que estavam sendo desmalhados. São duas caixas. Corrigindo, temos então três caixas aqui do pescador Davi, que está lá na lida do motor. E essa é a safra de hoje dele. Vamos aqui. Vamos aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Teremos mais dois pescadores chegando aqui. O cachorro chama atenção bem junto, bem bonito. Tem, já vi. O guardião aqui, vamos ver o que ele nos diz. Ah, tem para desmalhe. Uhum. Hoje está show essa pesca. Muitos barcos chegando. Então, aquele barco que foi lá vai despescar em casa, porque era muito peixe. E aí eu não sei quanto que é esse muito, eles só foram liberados para fazer a anotação em caderninho e passar para a equipe do monitoramento. A rede está cheia de barco. E possivelmente o primeiro que deve estar chegando, não, ainda está longe, vai fazer o mesmo. Aqui chegando mais um, com uma caixa. Os pescadores sendo liberados, então não terei oportunidade de fazer vídeos das quantidades que eles pegaram. Tem pescador indo ver a rede e o frenteiro está chegando. Porém, já me informaram que, então, ele não recolheu toda a rede porque é muito bagre, passa de uma tonelada e que há uma grande possibilidade de ele só encostar aqui e fazer a despescagem em sua residência, porque a maioria deles fica aqui pela beira do rio com seus portinhos individuais. Pró, ele já vai direto, hein? Para aqui. Olha lá, o foguetinho levantou um bagrão alto. Chegando. Cadê a rede? Só tem bagre, não tem rede? Não, a rede, a rede derreteu a rede. Já negociou a rede no caminho, é? Ô, Tanso, por que que tu não vem na quarta ali, ó, Tanso? Quando passa, o demônio se largou. Na quarta? Quinta baliza com o peixe. Aí, seu Arthur. Pescador Arthur. Esse peixe aí é do semente junto, não pode, não pode ter esse peixe aí na tua rede. Não pode. Não, 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 não. Olha aqui, ó. Olha, Davi, olha a malandragem. Não, o peixe não tem asa, ele tem que nadar. O cara atrás de nós, Davi. Atrás de nós, como é que pode? Ô, eu vou te contar, eu peguei só nas altas. Nas altas, nas minhas, né? Porque tu... Eles brincam aqui quando um pega mais que o outro. E falando em pegar mais, deixa eu subir aqui de novo. Pra mostrar um pouco do que já tem na caminhonete. E voltar cá. Pra onde acontece, então, a notação de cada peixe. Ó, não quebrei todo o entranjamento. Lá, por favor. Por quê? Trancou o motor e tocou. Ah, pegou a travada. De pé do motor, voltei, não voltei a rede? Outro pescador que chega, esse é Mica. Com Estrela de Davi, que é uma canoa bonita. Daquelas de mais de 50 anos. Ainda não vejo peixes. Tem. Agora dá pra ver a caixa. Primeiro, claro, a amarração da embarcação. Pra depois, então, fazer a descarga. Ui! Os peixes. Aqui o entorno. Oh, bicho bonito. Saiu de um lado e foi pro outro da canoa. Hummm. Eu não ganhei. Era só o que eu vi na caixa. Oh! Os grandes ele deixou. Pra mostrar. Aqui na chegada. Só bagrão. Olha, ele pegou muito bem. Tem bastante magre ainda. É que eu estou sem bota, então não consigo me aproximar e ali já vai além da bota. Aqui é. Os grandões agora daqui a pouco vão chegar aqui pra pesagem e medição. Já estão entrando na caixa. Esse aqui é de novo. Eu himself need a submissão e a moda dos piscos catinha. É assim, ele há uma molécula, é uma música. Tem uma molécula, ele benutou o piscouco e no piscos trенно. Minha Проise. É uma esposa de їхLO. Curvina bonita por lá Opa, desculpe Seiscentos e dez Seiscentos e vinte Seis, duzentos e noventa e cinco Seiscentos e cinquenta e um Olha que beleza, garça Querendo comida, aqui ela não vai ganhar Porque não se limpa peixe Só se alguém fosse dar algum bagulho Mas seria muito grande pra ela Parece que vamos ter outro pescador Seguindo reto, será? Não Está movimentando pra vir na nossa direção Então eu vou ter a oportunidade de filmar mais Alguém chegando com peixes Seiscentos e setenta e um Três, dois, dois, dois E aí E aí E aí Já vi que tem peixe A quantidade A quantidade ainda não sei Lá na proa Bom dia Agora eu já sei Pescador chiquinho Pescador chiquinho Pescador chiquinho Pescador chiquinho Se quero, quero Fazer bonito aí E bonito também É o que vem aí na caixa Pescador chiquinho Pescador chiquinho Pescador chiquinho Espera Agora é Oito e meia Tô com medo de perder hoje de novo Aí deixei uns bairros na rede Vamos, seu Chiquinho! Vamos, sua força! Boa! Viva! 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 Chegando Jonas e John Lennon! Como vai, Cris? É uma baliza só, né? É! Duas caixas! Quer botar aqui? Sim! Então, o Jonas estava na baliza 11, agora estão fazendo a medição e pesagem do peixe dele. São 800? Não vai deixar nada, eu medi muito! 3,860! Vamos ficar seco, né? A maré não deixa passar! 2,354 O Pai fez uma base, E... O aqui ainda não tem que ser para a região! E... E... É! É! É... Sim! Onde é o Caipão e a gente... Ótimo! O pessoal já fez bastante... É! Vamos ter mais uma chegada, é o último pescador dentro desse período da pesca monitorada. Aqui ele é conhecido como foguete, e ele vem com bastante magre porque ele estava numa baliza visível aqui, vi ele no desmalhe. Só não sei se ele desmalhou tudo. Uh, já dá para ver os bichinhos! Tem coisa boa, tem coisa grande aí. Mas, bá! É, bonzão! É, um homem! É, bonzão! E, bá! Diga, Paulo! É um melhor que ele! Nossa! O que é experiência, né? Uhul! É a experiência, né? Tem linguado, muitos bagres, e foguetinho! Oi! Tudo bem com o senhor? É o campeão do barro preto! Hoje ele chegou, causando! Que bênção! Dente, tu merece! Tu merece! Ah, ele ainda tem para desmalhe ali, ó! Não tinha desmalhado tudo! Mas, mesmo assim, rendeu! Qual foi a sua baliza hoje, seu foguete? Um! Eu só via brilhando os bagres daqui! Digo, ô, é hoje que chega uma barcada bonita! Tem bastante na rede ainda? Não, só esse aqui! Só esse? Ah, tá! Não, só esse aqui! Não, só esse aqui! Não, só esse aqui! Vou ligar para ele! Vou ligar para ele! Não, só esse aqui! Vai tirar uma sujeirinha lá! Ah! Tira sujeira! É? Baixa! Ah! Isso aqui é para aqui! Isso aqui é para rebocar! Ah! 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 Agora o senhor viu a facilidade, né? Olha que facilidade! E é com essa captura que eu vou encerrar o vídeo de hoje! Pesca monitorada do Bagre, em Berrio Grande do Sul, Brasil! Tem muita carga ainda para pesar, medir e fazer as anotações! Tchau! Tchau! E aí É com essa pressa! Tchau! 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 Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí